Três coisas que você precisa saber antes de comprar o seu whey protein. A primeira delas é que todos os whey proteins, eles são proteínas de alto valor biológico, ou seja, eles possuem uma grande quantidade de aminoácidos essenciais e não essenciais, importantíssimos para a nossa saúde, construção de músculo, construção de cabelo, construção de enzimas e outras substâncias dentro do nosso organismo que dependem de aminoácidos e proteínas. Tá bom? Segundo ponto que você precisa saber, existem dois tipos, aliás, três tipos diferentes de whey. Você vai ter o concentrado, o isolado e o hidrolisado. No modo mais geral, quando você está querendo complementar a quantidade de proteínas no dia, pode suplementar o whey concentrado mesmo, tá? Ele já vai servir muito bem para você, não precisa ser o isolado. E em terceiro lugar, é que o whey protein é uma excelente fonte de nutrientes, então pode complementar uma refeição ou até substituir um lanche à tarde ou período da manhã.